A Prefeitura de Itapema encaminhou a Câmara de Vereadores um projeto de lei que institui a outorga onerosa para a construção civil. É exatamente a autorização para que as construtoras aumentem o volume de obras em troca do pagamento de taxas ao município. Já acontece isso aqui em Balneário Camboriú, Itajaí também está adotando e outros municípios da região também. Vou conversar com o secretário de Planejamento de Itapema, Eliseu Cordeiro. Eliseu, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Menina. A proposta basicamente é essa, que mais ou menos funciona em Balneário Camboriú e Itajaí também está adotando, né, secretário? Certo. E como é que está a previsão de tramitação na Câmara? Elias, o projeto ainda não está tramitando na Câmara, né? Nós fizemos a primeira audiência pública, o município, e vai ser dia 18, já temos a segunda audiência aí pela Câmara de Vereadores, para que, então, na terça-feira isso já vá para votação, na sessão de terça-feira. Perfeito. O Itapema, né, se eu me lembro bem, nós moramos aí na Rua 301, a chamada Zona 1 previa um limite, ao contrário do Balneário Camboriú, que nós temos os prédios altos na beira da praia, lá é o contrário, né, Itapema na meia praia, e Itapema é o contrário. É, sete andares hoje, né, na primeira quadra, é isso, né? É, assim, Elias, nós temos ali o nosso parâmetro, são as edificações existentes, né, e nós temos, na Zona 1, nós temos dois regramentos ali, nós temos o, a 30 metros dessa linha das edificações existentes, nós temos o térreo mais sete, e a partir dos 35 metros até a avenida, nós temos térreo mais treze, né, então, como que vão, como vai funcionar essas alturas? Essas alturas agora vão ser vigoradas pelo cone de sombra, né, o que que é o cone de sombra? É uma projeção da sombra que a edificação projeta no solo. Quando? Isso foi feito os estudos, né, do dia 31 de dezembro, que é o sol das 16 horas no horário de verão, ou das 15 horas no horário global. Já existem os estudos, com peças gráficas, que são os mapas, e que foram confirmados por simulações de computação gráfica, que dão essa autenticidade a esses estudos realizados. Porém, nós da Secretaria, nós vamos criar um banco de dados para nos facilitar e dar suporte nas análises de projetos. Perfeito. Isso significa dizer que não está também liberado a construção, de qualquer forma, de qualquer tamanho, né? Não pode-se dizer que o céu é limite, né? Inclusive, essas edificações que a gente chama pé na areia, né, essas que estão bem próximas da orla, essas edificações até a tendência, Elisa, ela é diminuir a altura, tá? Hoje, esse terra mais sete, possivelmente, quem está em frente ao mar, essas edificações, por exemplo, se eu for demolir uma construção dessa hoje, a tendência é ser uma construção mais baixa do que hoje existe ali, né? A gente não quer que aconteça o que aconteceu com o nosso vizinho, né? Bom, Nari Camboriú, com esse potencial turístico, não proibiu essa situação e traz consigo esse problema da sombra na faixa de areia no período da tarde, né? E aí falando, inclusive... Então, esse é o nosso cuidado. É, porque senão daqui a pouco começa a construir de forma à vontade, não sei... A nossa primeira proposta é o seguinte, só pode fazer 30% a mais de construção. Eu tenho um limite, eu tenho um limitador que é o cone de sombra, mas não quer dizer que a minha edificação, o vértice mais alto dela, vai ficar estipulado no cone de sombra. Não. Eu posso hoje apenas fazer 30% a mais do que eu tenho hoje, do que a lei permite, né? Que seria o coeficiente de aproveitamento básico. Perfeito. Em contrapartida, né, com essa autórgona onerosa, o município também sai ganhando e poderá investir muito mais em infraestrutura e outras áreas que saúde, que o próprio município precisa, né? Mas principalmente em infraestrutura, né, secretário? É, com certeza. Quais são os benefícios do município? São essas contrapartidas financeiras dos empreendedores, no caso da construção civil, que vão comprar do poder público esse direito de construir de 30% a mais, que é o coeficiente básico atual, né? 30% a mais do coeficiente básico atual. Isso, a gente, o objetivo é a qualidade de vida. Então, a gente, o que a gente, a previsão disso? É principalmente na área de infraestrutura, mobilidade urbana, na área social, mobiliário urbano, e tudo o que prevê o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257. Perfeito. Na audiência pública, quer dizer, essa foi a decisão, o pessoal decidiu na audiência pública na Câmara, e agora o projeto, então, vai para apreciação, análise dos vereadores. Vai para apreciação, né? Estamos, assim, a gente está bem otimista, né? E isso vai ser bom para o município, isso vai ser bom para a construção civil, para os empreendedores da construção civil. Eu acho que, como o meu pai sempre dizia isso, um bom negócio é quando o negócio é bom para ambas as partes. Vai ser bom para o empreendedor e vai ser bom para o município. Perfeito. Olha, a gente fica na expectativa, então, e vamos acompanhar com vocês a apreciação dessa proposta. Conversei com o secretário de Planejamento de Itapema, Eliseu Cordeiro. Eliseu, estamos sempre aqui à disposição. Ok, Eliseu. Um abraço, querido.